Vamos começar mais um videozinho né, salve salve galera, começando mais um videozinho, tá piscando, tá gravando né, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí meu parceiro Skid Seja bem-vindo Fala aí Porra bicho, isso aí é maravilha né Porra bicho, isso aí é maravilhoso Tchau 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 Tchau